Véi do Pancadown, a melhor sexta-feira de balsas Véi do Pancadown, a melhor sexta-feira de balsas Novidade na área, carlinho nova no braço Ela tem que se não sei de onde cê veio, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transa, tudo isso a amiga contou Não, tu não beba, sou transa, quer desafiar seu violão Cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai Quem sei o que eu sou, meu menino sai de cima Respeito ao funcionário, seu destino Natan Music, atualizando sua playlist Seis o momento, meu menino sai de cima Véi do Pancadown, a melhor sexta-feira de balsas Se inscreva no canal Se inscreva no canal